Não existe país nenhum no mundo grande que tenha desfeito dos seus setores estratégicos. E agora o presidente Temer propõe simplesmente entregar as usinas elétricas, as nossas usinas elétricas, para o capital financeiro, vendendo, segundo ele, por uma micharia de 20 a 30 bilhões de reais, a venda de todo o sistema elétrico brasileiro. O sistema que está funcionando, que no passado vivia de apagão, quem não se lembra de Fernando Henrique Cardoso e os apagões, e que agora, com o sistema funcionando, com as usinas hidrelétricas já pagas em sua grande maioria, vai simplesmente fazer um leilão e entregar o capital financeiro. Nós vamos entregar um setor estratégico, inclusive das águas, para o capital financeiro externo. O Brasil abre mão de sua soberania, de sua autonomia. É gravíssimo isso que está anunciado pelo governo federal, pelo governo Temer, precisa de uma reação geral em Minas Gerais, como estamos reagindo da CEMIG. Eu pergunto se esses países grandes abrem mão da sua soberania energética. Nunca, nenhum, nem Inglaterra, nem França, nem Estados Unidos, nenhum país capitalista, mesmo que tenha a concepção neoliberal ou liberal, abre mão dos setores estratégicos. Depois das hidrelétricas, virá a Petrobras. Aliás, o golpe foi para isso, para entregar o petróleo brasileiro, pode saber. Depois virá o Banco do Brasil e assim todo o país. Que diabo de modelo é esse? Modelo perverso. O que que isso se reverte para o nosso povo? Absolutamente nada. É a perda da soberania. Um governo que não teve votos, que assume agora e sai vendendo tudo. Congelou a verba da saúde e da educação por 20 anos, 30 anos. Isso é o fim do SUS, é o fim do Sistema Único da Educação, da saúde e da educação. As universidades estão em pandaretos. Estão todas as universidades federais aqui em Minas Gerais com risco de fechamento a partir de setembro, porque não tem recurso sequer para pagar conta de luz e custeio. E congelaram por 20 anos a verba da educação pública. A verba da saúde congelada por 20 anos, nós não teremos SUS, o Sistema Único de Saúde vai simplesmente ser liquidado. Vai ser substituído pelos planos privados de saúde, o que levará a imensa maioria do nosso povo a não ter condições de ter acesso à saúde pública como tem hoje. Depois começaram a vender os postos do pré-sal para que aqueles recursos de 75% para saúde e educação serem colocados num fundo de investimento se extinguíssem. E é impressionante como aqueles deputados federais vão numa voracidade danada votando contra os direitos e recebendo emendas parlamentares e favores daqui e dali. Um verdadeiro absurdo que nós estamos vendo no Congresso Nacional. vai colocando em prática, através de uma aliança espúria que fez com o senador Aécio Neves e com o Eduardo Cunha, que majoritariamente tiveram, portanto, maioria no Congresso Nacional para implementar agora essas malditas políticas que têm o rechaço do povo brasileiro. E agora anunciam que vão vender o sistema elétrico brasileiro, vão entregar para as empresas estrangeiras. Que país entrega a sua soberania e entrega a água? E é a água mesmo que eu digo. Por quê? Porque essas represas que contêm a água para gerar energia estarão nas mãos de quem? Destas empresas internacionais, dessas multinacionais, que poderão colocar água no Rio de Janeiro, se quiserem. Porque se acharem que o lucro para a india elétrica que eles compraram é mais importante, vão secar daí para frente. E o povo brasileiro vai viver as custas, não da soberania que ele tem das suas águas, mas nas mãos dessas empresas multinacionais. Estão doando, porque trata-se disso, 20 bilhões de reais é doar o sistema elétrico e o sistema de águas do nosso país ao capital financeiro internacional. Assim como doaram o minério para a privataria que fizeram na Vale do Rio Doce, que deu no que deu em Mariana agora, através da Samarco, fruto disso, que não tem know-how, não tem expertise em fazer com que exploração de minério não tenha risco para as pessoas, nem para o meio ambiente, porque não estão nem aí, só querem o lucro. E fizeram o maior crime ambiental da história do Brasil. E o segundo maior crime ambiental do mundo. O Brasil entregará as suas energias, a sua água, o seu petróleo, o seu minério, todas as riquezas. Já falam em vender, Antônio Jorge, o aquifre Guarani, a floresta amazônica está sendo entregue também, em grande parte, para setores fazerem exploração de gado, sem levar em consideração o teor ambiental que ele tem. E já falam em vender terras para os estrangeiros, o que vai colocar, inclusive, as terras brasileiras a serviço desse modelo. Não é possível enxergar a doação do Brasil dessa forma. Estão liquidando com a nossa soberania, pessoal. O povo brasileiro precisa de reagir a isso. Porque você tem um rombo anual no orçamento, você vende o setor eletro. Ano que vem, se continuar um rombo orçamentário, vai vender o petróleo? Pergunta aos deputados e deputadas, é justo isso? O que o governo Temer está fazendo é um crime. É um governo criminoso, do ponto de vista político que eu estou falando aqui. Que possa, enfim, reverter esse patrimônio que nós temos de matéria-prima para o bem do país e não reverter ele e entregá-lo para o capital financeiro internacional? O que eu faço aqui hoje não é um desabafo, é um apelo. Um apelo aos mineiros, aos brasileiros, aos deputadas e deputadas. Vamos reagir? O Brasil não pode ser entregue por um governo golpista como o do Temer para o capital financeiro internacional e de graça. A solução para o nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar A solução é alugar o Brasil